Os artistas de maior beleza de todos os tempos, um homem que criou uma super imagem das mulheres, um desenhista, publicitário, um designer, um criador de cenários e figurinos, um homem do teatro, um homem fabuloso, um grande pioneiro. Vamos falar sobre Alfonso Moura depois da vinheta. Se eu amando aqui novamente no Arte para Você, vou pedir que vocês se inscrevam no canal, deem like para ajudar na distribuição do vídeo, ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. E vou fazer aqui um porém, a pronúncia dele, a pronúncia do nome dele. Eu já vi pessoas falando Moura, eu já vi falando Muxa, Muka, Muka, ou seja, tem várias formas de pronunciar. Os falantes de inglês nativos tendem a falar Muka, ou às vezes Muka, mas eu já li que a forma correta em tcheco seria Moura. Então é assim que eu vou falar, pode estar errado. Se alguém souber realmente direitinho, vocês me falem, se não é exatamente essa. É tcheco, não é todo mundo que fala, não é das línguas mais faladas do mundo. Então assim, evidentemente eu não falo. Então assim, eu estou falando assim, baseado no que eu já li que seria a pronúncia correta no tcheco. Se não for, me perdoem. E a pronúncia do nome dele não é o que mais importa, é o que ele fez. E agora que, aquela obra maravilhosa. E agora que vocês já deram like e já assinaram o canal, vamos falar aqui sobre a obra deste homem, estando a pronúncia do nome dele certa ou não. Nasceu no dia 2 de julho de 1860, no que seria, na época era Morávia, hoje seria a República Tcheca, e morreu em 14 de julho de 1939. Ele foi um pintor, ilustrador, designer gráfico e um dos principais expoentes do Art Nouveau. Ele se interessou pelas artes desde criança, desde bem pequenininho. Inclusive, uma curiosidade sobre ele, é que ele começou a cantar na igreja, ainda criança, e cantou muito, muito tempo. E ele cantava muito bem. Ele era reconhecidamente um excelente cantor. Mas, ainda assim, ele gostava de desenhar desde criança e desenhou durante toda a sua vida escolar. Desenhou, ele sempre desenhava, gostava de desenhar, desenhou meio que por conta própria. Em 1878, ele se candidatou, ele aplicou para uma vaga na Academia de Belas Artes de Praga. E a instituição rejeitou ele, e ainda disse, escolha outra profissão na qual você vai ser mais útil. Ai, né, dolorida essa rejeição, digamos assim. Mas, ele não desistiu, começou a trabalhar principalmente no teatro, e começou a fazer também um curso na Academia de Munique. Um bom tempo, ele fazia qualquer tipo de trabalho que ele conseguia. Ele era artista, ilustrador, cenógrafo, fazia impressões, trabalhava em gráficas, fazia todo tipo de trabalho nessa área que ele conseguia. Principalmente com cenografia de teatro. E depois, ele se mudou para Viena, onde ele pintou, começou a trabalhar, fazer cenários, fazer todo tipo de trabalho para uma companhia de trabalho grande, que acabou meio que servindo como a sua faculdade, a sua escola de arte, de arte aplicada, digamos assim. Ele começou, ele trabalhava muito, fazendo todo tipo de cenário, cortina, figurino, todo tipo de trabalho que essa companhia vienense precisasse. Porém, o teatro da companhia, o prédio físico do teatro, pegou fogo em 1881. Ele voltou para a Morávia e começou a fazer trabalhos frilas, começou a trabalhar por conta própria de novo. E, nisso, ele começou a fazer retratos e pinturas decorativas. Então, ele estava, mais uma vez, praticando enquanto trabalhava. Após a sua primeira rejeição lá da Academia de Belas Artes, ele depois foi estudar na Academia Juliane e na Academia Colarossi em Paris. Então, ele... Ah, enquanto ele vivia em Paris em 1887. Então, ainda assim, ele buscou estudos acadêmicos, ele buscou uma formação acadêmica. E, ainda assim, enquanto ele estudava, ele também trabalhava. Ele trabalhava como ilustrador para revistas e para publicidade. Então, a gente começa a ver que ele sempre teve... Ele teve a preocupação em buscar a formação clássica, propriamente dita, mas ele sempre trabalhou com artes aplicadas e com design. Então, ele começou no teatro fazendo todo tipo de trabalho possível para o teatro. Ele depois foi fazer publicidade, ele foi fazer design, ele foi fazer impressão, ele foi fazer ilustrações, inclusive para revistas, para jornais. Ele fazia de tudo e muito sempre com esse olhar também para o design. Ele fez propaganda, ele fez cartaz, ele fez ilustração, ele fez de tudo um pouco. Então, foi uma pessoa também que, na prática, aprendeu muito, porque ele investiu na própria formação, mas ele também investiu muito no trabalho. Ele aprendeu fazendo muito, porque sempre trabalhou muito em todo tipo de coisa. Ele não fez só uma única coisa. Ele também começou a fazer retratos, começou a fazer paisagens. Vocês veem que é comum os artistas fazerem retratos e paisagens para ganhar dinheiro. Mas ele também fez, enquanto ele também fazia, todo outro tipo de trabalho. Então, o que deu a ele é essa amplitude, essa vastidão de habilidade diferente nas artes, digamos assim, as mais altas. Artes, nas artes explicadas, no design, na propaganda, no teatro, em todo tipo de linguagem. Ele teve um grande amigo que ele ajudou num período de grande crise, que foi ninguém menos que Paul Gauguin. Em 1993, o Gauguin voltou para Paris, de uma de suas idas para o Taiti, e ele não tinha um centavo. Ele ia morrer de fome. O Moura, que estava então morando num estúdio em cima de um pequeno restaurante em Paris, do outro lado da rua da academia, onde ele estava estudando, conheceu o Gauguin nesse restaurante, que era embaixo do apartamento dele, que era frequentado por muitos artistas, e disse que o Gauguin podia dividir o seu ateliê com ele, enquanto ele preparava uma exposição dos seus trabalhos sobre o Taiti. Então, vocês vejam só o que é a vida, né? Enquanto ele estava estudando, trabalhando e morando nesse lugar, que era um restaurante frequentado por artistas, porque era do outro lado da academia de arte, onde ele e outros estudavam, aparece o Gauguin voltando do Taiti, preparando obras sobre uma das suas idas, talvez a primeira, pelo ano, talvez a primeira do Taiti, e a gente sabe o que são e o que viraram. Quem virou o Gauguin, a gente sabe sobre as suas pinturas do Taiti, ou seja, esses dois homens se encontraram, e aquilo que o Gauguin estava preparando, a gente sabe hoje o que é, né? Ou seja, em 24 de dezembro, uma véspera de Natal, o que eu acredito que para ele, ele tem encarado como um verdadeiro presente de Natal, mas talvez um envio especial, porque ele era profundamente religioso, um cristão muito fervoroso, muito devoto, além de maçom, sabidamente maçom. Ele era da maçonaria, mas era um cristão muito, muito, muito fervoroso, então eu acredito que essa data de 24 de dezembro tivesse, de fato, para além da data do Natal em si, que tem para todo mundo, para ele mais ainda, então eu acho que deve ter tido um simbolismo a mais. Esse outro encontro aqui na vida dele ter acontecido no 24 de dezembro, e foi talvez o mais importante de sua carreira. No 24 de dezembro, a grande atriz francesa Sarah Bernhardt precisava urgentemente de um pôster para a sua peça Gismonda, que iria começar no Teatro Renaissance. E ele era o único artista disponível na gráfica, ali onde ela foi procurar alguém, e aceitou o projeto. Em uma semana, ele fez um pôster maravilhoso, que na manhã do dia 1º de janeiro de 1895, estava espalhado por todas as ruas de Paris, e virou uma sensação da noite para o dia. O pôster era tão popular que as pessoas cortavam ele dos postes, cortavam ele de onde encontravam e levavam com elas. O sucesso foi tão grande que a Sarah Bernhardt contratou ele, fez com ele um contrato de seis anos, que iria mudar radicalmente a trajetória de sua carreira. E de fato, não apenas ela se tornou o modelo para o que a gente hoje conhece como a Muha Women, as mulheres dele, aquelas mulheres todas maravilhosas, incríveis, ela foi uma seminal modelo, uma inspiração, quase que uma incorporação dessa mulher, mas como ela fez um contrato com ele de seis anos, e ele fez os pôsters, ele fez a identidade visual, ele fez os cenários figurinos só para ela, ele ficava muito tempo assistindo os ensaios para ter uma ideia de como ela se movia, como ela se colocava no palco, como ia ser a luz, em que lugar ela ia estar em relação à plateia, para construir um figurino todo em cima dela, todo para ela, também totalmente de acordo com os cenários que ele próprio ia criar com uma identidade visual única, ou seja, uma coisa simplesmente espetacular, super orgânica, super holística, maravilhosa. Uma daquelas parcerias que realmente muda, mudou aqui a história da arte, do design, da cinematografia, das artes aplicadas, uma coisa maravilhosa. Como ele fazia muita coisa, ele navegava sobre várias linguagens, ele também desenhou uma coleção de joias. Em 1895, o Ourives e joalheiro parisiense, Georges Fouquet, assumiu a joalheria, que até então era do seu pai, e decidiu renovar o estilo da casa, da sua joalheria, contratando novos talentos. E interessado na joalheria que ele via nas mulheres, nos posters do Mojá, ele entrou em contato com o próprio e pediu que ele criasse toda uma coleção para o seu stand, para a exposição de Paris de 1900. Eu já falei sobre essa exposição aqui, em vídeos sobre os impressionistas e tal, muita coisa só acontecendo, essa exposição bombou. Muita coisa aconteceu ali. E o Mojá também, as joias também fizeram parte desse projeto aí da exposição. Então vocês vejam como as coisas são, né? Porque ele viu as joias que ele desenhava para as mulheres nos seus posters, ele convidou o próprio para desenhar uma linha de joias para a joalheria da sua família. No seguinte, quando ele decidiu mudar o endereço da loja, ele começou a fazer uma outra loja, o Mojá de novo, mas dessa vez pediu para ele desenhar toda a loja, a loja inteira. A vitrine, a parte fora, a parte dentro, inclusive os móveis, a iluminação e as vitrines. E vocês percebem que, já devem ter percebido que atrás de mim aqui sempre tem um monte de quadrinhos, né? Tem o César completo aqui, tem o Elizer, tem um monte de coisa. Essa coleção não é minha. Eu li alguns, não li todos, mas vocês percebem que tem uma questão aqui com quadrinhos na minha vida. E o Mojá é considerado a grande inspiração para a criação dessa forma aqui, né? Da chamada nona arte, que são as graphic novels, comic books, ou os quadrinhos, né? Ele é considerado a grande inspiração para a criação desta forma de arte aqui. Conta que o seu estilo artístico influenciou Joe Quezada e Stan Lee, que são os artistas que criaram alguns dos principais hits da Marvel. Nos posts do Mojá, os personagens sempre estão no centro, estão sempre iluminados, né? Estão sempre assim com uma aura muito majestosa e com o cenário todo no entorno deles, criado no entorno deles, e sempre com poses meio heróicas, assim, muito grandiosas, né? Um estilo de composição que acredita-se que inspirou a representação de personagens heróicos, não apenas os super-heróis, né? Mas também. E ele também usava muita fotografia para a sua criação. Assim que ele chegou em Paris, ele começou a fotografar modelos e construiu um catálogo de imagens para inspirar as suas ilustrações. A sua coleção de fotos é um testemunho muito interessante das mulheres do seu tempo e dos padrões de beleza em geral. Ele também é conhecido como a pessoa que trouxe o Art Nouveau para Paris, né? As suas imagens, tanto os seus posters quanto as suas peças artísticas, são tidas como capturando, né? Todo o estado, né? Da época, do mundo, no final do XIX e do Belle Époque parisiense, durante uma época em que a cidade era a capital cultural do mundo. E depois de viver em Paris, ele depois passou quatro anos nos Estados Unidos, depois de voltar para o seu país e eventualmente se estabelecer em Praga. E ele era profundamente religioso porque ele veio de uma família também muito religiosa. Como eu disse, ele começou a cantar na igreja e cantou desde criança. E a igreja e a imagéssica religiosa também foi uma influência muito grande na sua arte. Ele pintou e criou decorações para igrejas em boa parte da sua carreira. e ele sempre foi fascinado pelo espiritualismo ao longo de toda a sua vida e parece que tinha interesse também em algumas práticas assim, né? De espiritualismo e coisas assim. Além de ser na maçonaria, né? Ele foi criado católico, mas sempre teve interesse na espiritualidade de uma forma mais ampla. E em janeiro, 25 de janeiro de 1898, ele entrou, né? na maçonaria na França e ele via a maçonaria como uma extensão da sua espiritualidade. E ele nunca escondeu o seu verdadeiro amor pela mitologia e pela história. E inclusive, ele era um grande nacionalista. Ele achava que a sua arte também tinha não apenas, né? Uma missão de proteger a sua espiritualidade, a sua jornada espiritual, mas também de proteger a tradição tcheca e eslava que ele via como sendo oprimida e sob risco de destruição pelas forças germânicas, né? A gente tem que lembrar um pouco também da história da Europa na época, né? Então, assim, ele achava que a ascensão alemã, né? Tinha o risco de destruição das tradições e da cultura tcheca e eslava. Ele nunca escondeu, né? O seu amor por história e religião e espiritualidade, inclusive, deixando pra trás, né? Uma carreira de muito sucesso de quatro anos nos Estados Unidos para voltar para terras eslavas, né? Digamos, digamos assim, e pra fazer jus à sua tradição cultural. E aí, a questão germânica entra aí também porque ele foi preso pelos nazistas. A Tchecoslováquia foi ocupada pelos nazistas em 1939. Nessa época, os nazistas já tinham ele como alvo e ele foi um dos primeiros a ser preso. Ele já tinha quase 80 anos nessa época e a interrogação que ele deu, o interrogatório ao qual ele foi submetido pelos nazistas foi tão intenso que ele saiu dessa prisão muito, muito fraco e com pneumonia. Quando ele finalmente foi solto, ele morreu pouco tempo depois. sabe que os nazistas perseguiram vários artistas, vários pensadores, vários cientistas, enfim, pessoas, não preciso falar, mas ele era um dos alvos por N questões, inclusive, pelo seu pan-eslavismo, ele acreditava na união dos povos eslavos, acreditava na necessidade e resistência dos povos eslavos contra a dominação alemã, ele enxergava a dominação alemã como um risco para a cultura, para a identidade, para a língua, para as tradições dos povos eslavos, dos povos alemães da Europa Oriental, não sem razão, e ele, não à toa, os nazistas já estavam mirando nele desde muito cedo e assim que ocuparam o território, ele foi logo um dos primeiros a ser pego, já tinha quase 80 anos, ou seja, já era uma pessoa de idade, saiu desse interrogatório muito fraco, com pneumonia e morreu muito pouco tempo depois. Então, acredita-se que o interrogatório não foi ajudado, contribuído para o estado de saúde que ele se encontrou logo depois e a sua morte, mais um pouquinho só de sangue na mão dos nazistas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse artista maravilhoso, independente de eu ter pronunciado o nome dele certo ou não, aguardo novas sugestões de novos temas, espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!